Música Categoria 4, importada Atenção pilotos da Nacional Pro, parque fechado e liberado Nacional Pro, parque fechado e liberado Música Vamos, vamos, Yoshihara, que pequeno garoto Música 5, participando, guardo, número 79 Música E tiramos a ultrapassagem, lá vem o Diego Pique, vamos ter que ir em segundo, é Ezeirinho Pescová. E a situação é a seguinte, o número zero vai ser a que tem a posição de abençoar o bloco. Parque fechado, abençoar o bloco, parque fechado, abençoar o bloco. Faltando menos de 2 minutos para a zeragem do aeronômetro e a situação é a seguinte, Número 0, em primeiro, Diego Pique, Número 79, Deus, com 4 minutos, em segundo, Número 5, Anfalvo, Anzio Ferreira, de Rui Verde, em terceiro, no quarto, Filiacado, em terceiro, Rui Verde, com 5 minutos, em segundo, Número 39. Boa chapa, Prieta, de zerar o aeronômetro e ter placa de duas voltas. Já vai zerar o aeronômetro já, já e placa de duas voltas. Ele é o terceiro. Se começa alguma volta, Se é a planta, o outro, O outro, Defendendo por dentro, sabe que é difícil, Não é fácil não, É o terceiro, Para cima do segundo, Vamos lá. A sequência de costelas, Duas voltadas, E eles, Entendido, O Neu da frente ainda, Eu, 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 Agora a porte... ... na frente das cenas... ... na sessão de costelas. Laca de uma volta. ... e no centro do poder de cima. Laca de uma outra agora virou ele. ... com o de MESI. ... com o de MESI. ... com o de MESI. ... com o de MESI... ... com o de MESI. ... com o de MESI. ... com o de MESI. E aí Parabéns, garoto!